Bom, a próxima música é tida como uma grande balada, com letras significativas e inspiradoras, descrevendo a capacidade que cada indivíduo tem de realizar milagres quando acredita em Deus. Entrega tudo pra Ele, e não é entregar e ficar... Entrega, acredita, tá bom? Entrega tudo pra Ele, e não é entregar e ficar...